O novo sistema de gerenciamento escolar foi detalhado no auditório do centro administrativo e consiste em uma ferramenta de aproximação e informação para professores, diretores, gestores, pais e alunos. Nós estamos agora trabalhando com aulas remotas, que nós precisamos ajudar os profissionais de educação para facilitar esse trabalho que é o do profissional e nós estamos lançando agora este aplicativo que é uma plataforma que vai ajudar muito o profissional de educação porque ali já está toda alinhada com a questão da BNDCC, o currículo do território maranhense e vai ter um amplo acompanhamento dessas escolas através da direção da escola, através do professor, através da coordenação, através da equipe da SEMED junto ao secretário para que a gente possa ter uma visão ampla das nossas escolas e desse trabalho como está sendo realizado. E essa ferramenta vem ajudar muito o profissional de educação porque nela já está contemplado toda a BNDCC, já está contemplado os conteúdos programáticos para que a gente possa trabalhar e desenvolver nas nossas escolas. Inicialmente com oito plataformas, o sistema da usuário, dependendo do nível de acesso, todos os dados, desde frequência escolar até mesmo a gestão de professores e diretores. Os pais poderão acessar notas e frequência e até mesmo o desempenho escolar de seu filho. A nova ferramenta facilita também reuniões, gestão de pessoas, relação e transferência tanto de professores como de alunos, além de auxiliar nas aulas que podem ser administradas de forma remota. Nós estamos trabalhando nessa questão remota junto com nossos alunos. Tendo a educação infantil, nós estamos trabalhando através das atividades impressas. Nós estamos fazendo com que chegue aos 100% dos nossos alunos. Nós estamos trabalhando para que em torno de 15% dos nossos alunos seja atendidos através dessa modalidade impressa para que a gente possa atingir os 100%. Nós acreditamos que o sistema vai ajudar muito a educação do município de Presidente Dutra, que a gente possa recuperar essa tamanha perda que nós estamos tendo na educação. E nós temos certeza. Mesmo após o que o MEC está orientando, mesmo após a volta das aulas presenciais, a gente vai dar continuidade hoje no sistema remoto, para que a gente possa realmente contemplar os nossos alunos com as 800 horas, que é o que eles têm direito durante o ano letivo. Sem previsão para a volta às aulas, o Secretário Municipal de Educação trabalha agora para adequar o sistema à carga horária escolar. Eu acredito que talvez pelo mês de agosto a gente já esteja com a rede funcionando, mas isso precisa dos resultados da situação da pandemia. Ela é quem vai moldar esse período.